Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? A Anjinha Belinha voltou para relembrar e compartilhar com vocês a história do Santo do Dia. E a história do Santo do Dia de hoje é João de Capistrano. São João de Capistrano nasceu na cidade de Capistrano, no dia 24 de junho de 1386. Olha quanto tempo, hein? Ele foi uma pessoa muito influente na região, principalmente na região da Perúdia, onde ele se informou, onde ele se formou em direito civil e canônico. Ele foi até governador dessa cidade. Ele era uma pessoa muito influente. Era casado com uma senhora daquela região também. Mas na época que ele era governador, tinha muitas guerras por lá, muitas disputas de poder. Então, ele queria resolver a problemática que acontecia naquela época através do diálogo. E acabou sendo preso. E ele recebeu na prisão a triste notícia que a sua esposa tinha falecido. Então, ele resolveu sair da prisão. Quando ele saiu da prisão, ele resolveu renunciar toda a sua vida. Abriu mão de todos os bens que ele tinha e passou a seguir Jesus. Isso aí. Ele largou tudo e entrou para um convento franciscano. Por ele já ter sido casado, envolvido em políticas, muitas pessoas, principalmente do convento, não acreditavam na sua vocação. E por isso, São João de Capistrano passou por grandes provas, grandes humilhações. Mas ele provou a todos que realmente queria seguir Jesus. Que sua vocação estava no seu coração. Ele passou a viver, então, orando, jejuando e pregando. Tornou-se, assim, um grande pregador. Quando tinham batalhas, o Papa da época chamava São João de Capistrano para evangelizar os soldados, as pessoas que guerreavam. E ele conseguiu, com isso, pegar muita gente, evangelizar muita gente. E assim foi sua vida. Uma vida de renúncia, de oração e de muita pregação e evangelização. Ele faleceu aos 71 anos, já bem idoso para a época. Foi beatificado no ano de 1456. E canonizado no ano de 1690. Que a vida de São João de Capistrano seja para a gente, no dia de hoje, um grande exemplo. Grande exemplo de fé, de perseverança e de seguir os ensinamentos de Jesus, do nosso amigão, não é? Então, não vamos nos esquecer. São João de Capistrano, rogai por nós, principalmente no dia de hoje. Tchau, crianças. Eu estou indo, mas depois eu volto. Um beijo. Tchau, tchau. Jesus Cristo está passando por aqui Jesus Cristo está passando por aqui Quando ele passa, tudo se transforma A tristeza vai, a alegria vem Quando ele passa, tudo se transforma Comunicação Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma